A maioria dos brasileiros é católica. Levantamento realizado pelo Datafolha entre os dias 5 e 6 de dezembro do ano passado revela que 50 em cada 100 pessoas do país declaram seguir a religião católica. 31% são evangélicos e 10 em cada 100 dizem não ter religião. 3% se declaram espíritas. 2 em cada 100 seguem a Umbanda, o Candomblé ou outras religiões afrodescendentes. 1% dos brasileiros se diz ateu e os judeus representam 0,3% da população. Além disso, 2% seguem religiões diferentes das citadas. O levantamento Datafolha foi realizado com 2.948 entrevistados em 176 municípios de todo o país e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Outro recorte da pesquisa que merece destaque é com relação ao gênero dos fiéis. Segundo a pesquisa, as mulheres são maioria tanto entre os católicos como entre os evangélicos. De todos os católicos, 51 em cada 100 são mulheres e entre os evangélicos, 58% são do gênero feminino. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é?